Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu trago para vocês aqui o unboxing, review inicial, primeiras impressões do UmiDigi F2, essa caixa que está aqui na minha mão. Galera, eu prometo para vocês que hoje não vai ter festival de gargalhada, então eu estou mais concentrado, estou mais calmo, mais tranquilo e vamos lá no foco no aparelho que realmente tem uma proposta legal, eu achei interessante trazer para o canal mais um aparelho aí da linha intermediária, vai competir diretamente com o Xiaomi Redmi Note 8, o Realme 6 que saiu agora, o Realme 5 Pro, que são aparelhos bons, da linha intermediária aí na faixa de R$ 1.000. Esse cara aqui ele traz um processador da MediaTek, o Helio P70, que é o sucessor do Helio P60 do UmiDigi X que eu apresentei aqui no canal, ele tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, uma bateria monstruosa de 5.150 mAh, 4 câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels e o grande destaque do aparelho é a câmera frontal de 32 megapixels que eu estou doido para testar, essa câmera realmente está prometendo. Caso você queira comprar o seu, já sabe que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar ali e fazer sua compra, vai estar me ajudando bastante e caso você queira também participar da rifa desse smartphone aqui, todos os links e instruções vão estar aqui embaixo também, assim como as rifas que estão em aberto, eu vou deixar aqui também para vocês. Participe aí dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram, no WhatsApp, eu vou deixar tudo aí também e me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai estar tudo aí para vocês também na descrição, fechado? Se você é novo aqui no canal, primeira vez que você está vindo aqui, seja muito bem-vindo, cara, se inscreva no canal, marque aí o sininho de notificações e deixa já aquele like que fortalece bastante. E para você que já conhece o canal, já está inscrito aqui, verifica se o sininho está ativado, que o YouTube está removendo isso. E lógico, deixa aquele like também que ajuda muito e compartilha bastante esse vídeo para que todo mundo possa conhecer também, beleza? Bora lá então, galera, unboxing, primeiras impressões com a review inicial do UmiDigi F2. Partiu! Bom, galera, está aqui em mãos a caixa do UmiDigi F2. A caixa é exatamente igual, idêntica ao UmiDigi X que eu trouxe aqui recentemente no canal. F2 Color Phantom Blue. Aqui embaixo a gente tem algumas informações do produto. Processador Helio P70, conciliado com uma GPU da Mali G72, Android 10, Android Q já rodando no aparelho, 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, uma gavetinha para entrada de 2 nano SIM cards mais um cartão de memória, cabem os três juntos ali, uma bateria monstruosa de 5.150 mAh, uma tela Full HD Plus de 6.53 polegadas, com resolução de 1080 x 2340 pixels. Quatro câmeras traseiras, sensor principal 48 megapixels, uma câmera secundária de 13 megapixels e mais duas de 5 megapixels cada uma. E uma câmera frontal de 32 megapixels. Eu estou doido para testar essa câmera frontal dele. Todas as bandas, todas as redes, vai operar normalmente no 4G, 4.5G no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E também multi-idiomas com português Brasil, como a gente já viu também no UmiDigi X. Vamos retirar aqui o lacre dele. A gente vê o que vem aqui dentro. Ele traz esse cartão de agradecimento, igualzinho também ao UmiDigi X, mesmo cartão. Aqui já está o aparelho, vamos botar ele de lado. Aqui um cabo USB tipo C, personalizado aqui com a logo da UmiDigi, um cabo também igual ao do UmiDigi X. Carregador turbo de 18 watts de potência. Aqui nesse envelope a gente tem a chavinha e ajetora, como eu falei para vocês, cabem dois nano SIM card junto com o cartão de memória. Ele expande até 256 GB, tá? E aqui ele traz o manual, que a gente só vai ter aqui o inglês e o espanhol, no máximo aqui. Ele não tem o português, tá certo? E o que vem na caixinha é somente isso. Vamos guardar tudo aqui agora para a gente conhecer o aparelho. Bom, galera, aqui a gente já tem o aparelho em mãozinha. Ele já vem com a película aplicada e ele já vem com uma case também. É uma textura diferente da case do UmiDigi X. Esse aqui é um emborrachado liso, né? Fosco, mas que não vai escorregar. Ele já traz também uma película, vamos removê-la aqui. Isso é bem legal, ele já traz uma película aplicada na tela. Vamos retirar aqui a case para a gente poder ver a traseira dele. Por conta da bateria, eu já percebo que ele é um pouquinho mais grosso. Talvez, sim, um pouquinho mais grosso, mas não é mais pesado, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa traseira. A gente já vê esse azul brilhando aqui na lateral. Aí, ó, o aparelho tá lindo, hein? Muito bonito, muito bonito. Aqui ele tem as câmeras, vamos remover aqui esse adesivo. Ó, bonito o aparelho, hein? Muito show, com flash Dual Tone aqui embaixo, a logo da UmiDigi. Esse azul também com degradê espelhado. Ele tem Gorilla Glass, tá? Na frente e na traseira o aparelho. Aqui nessa lateral a gente tem o botão Power, junto com o leitor de impressões digitais. Volume mais e menos. Aqui em cima ele não tem nada, nem um microfone, redutor de ruídos, tá? Nem aqui em cima, nem aqui atrás. Mas estranho isso. Aqui na outra lateral a gavetinha, pra você colocar o seu SIM card e o cartão de memória. Aqui embaixo o microfone, entrada 3,5mm P2 pra fone de ouvido. Carregamento de transmissão de dados USB tipo C. E aqui a saída de som dele. Lembrando que ele não tem som estéreo também. E vamos já virar ele aqui pra gente poder ligar. A gente já viu o detalhe da câmera frontal, que é no cantinho aqui da tela, ó. Nesse cantinho aqui, uma câmera de 32 megapixels. Aqui em cima a gente já repara também o speaker pra chamadas. Vamos ligar ele aqui pra gente ver essa tela acesa. Vamos ver se ele tá com bateria. Já tá iniciando aqui. O que eu vi aqui, ó, enquanto eu tava esperando aqui o aparelho ligar? Esse é Desivink que vem colado na traseira, ó. Ele vem formando aqui o lance do chip dos dois nano SIM cards e mais o cartão de memória. E aqui, câmera, ó, de 5 megapixels, que seria essa de baixo aqui. E essa do meio, 48 megapixels. E essa aqui de cima, 5 megapixels também pra fazer fundo desfocado. E essa daqui é a grande angular de 13 megapixels. Essa pequenininha debaixo do flash aqui. Aqui ele já iniciou. Vamos lá procurar aqui o português Brasil. Aqui, ó, português Brasil. Enquanto a gente configura ele aqui, eu vou mostrar pra vocês a case, né, que eu falei rapidamente dela. Aqui na parte da frente dela, ela protege bem a tela, ela é mais alta, né? Aqui embaixo também, ela é mais alta do que as lentes. Então você pode apoiar aqui em cima que não vai arranhar a câmera, né? Vai proteger bem. E esse aparelho também, que eu não falei pra vocês, ele tem conexão NFC. Você vai poder fazer pagamentos aí por proximidade usando o seu smartphone. Não precisando mais usar cartão. Cadastra nele aqui e já faz pagamento direto. Isso é bem legal. E o encaixe da case também é perfeito aqui, tá bom? Tudo certinho. Bom, galera, temos aqui então já configurado, tá? Todo certinho aqui o UmiDigi F2. A gente, exceção do menu, a gente já viu que ele tem pouquíssimos aplicativos. Já instalei o AnTuTu, já fiz o teste, já vou mostrar pra vocês. Instalei Asphalt 9 pra gente testar jogando aqui também. E somente os aplicativos básicos do Google, né? Que ele já traz aí contatos, agenda, né? Fotos, Google Maps, Play Store, Rádio FM também, que é bem legal. E bem simplesinho, tá? Ele já tem aqui uma atualização, na verdade eu já fiz uma atualização e ele apareceu outra agora, então eu vou fazer depois, tá? Quando eu boto aqui ele já mostra que tem essa atualização pra fazer. Daqui a pouco eu giro ela. Ele já traz aí o Android 10, tá? Mesmo antes dessa atualização ele já tinha o Android 10. Aqui em armazenamento a gente vê que só de sistema ele já tem aí 12GB utilizado, dos 128GB. Desbloqueio por digital também, funcionando legal, ok? Bem rápido. Bem preciso também. Não tem dificuldade. E agora o desbloqueio facial, ó. Levantei, olhei pra mim e desbloqueou, tá? De novo. Levantei, olhou pra mim e desbloqueou. A tela dele aqui tem esse padrão 2.5D, que é uma tela curva nas bordas, né? E aqui embaixo ele tem essa barra preta, que não é uma barra grande, né? Deixa eu botar de perto pra vocês aqui. Não é uma barra grande, nada que incomode. Eu acho o aparelho muito bonito, tá? Como eu falei pra vocês, ele é um pouquinho mais grosso, mas pouca coisa que o normal, mas não chega a incomodar também, tá certo? E tem uma pegada muito boa também. Aqui no teste de Antutu que eu realizei, vocês vão ver aqui já o resultado. Tá aí, ó. 187 mil pontos. É uma boa pontuação. Não tá entre os mais tops, mas tá naquela linha intermediária, tá? Não vai te deixar na mão, você não vai ter problema com esse processador, não. LP70. Eu vou agora aqui também abrir o Asphalt 9 pra gente fazer o teste de áudio e de desempenho dele também. Agora aqui, galera, ó. Tô colocando em alta qualidade pra gente poder fazer o teste em alta resolução, tá? Aí vai pedir pra reiniciar aqui e a gente já volta em seguida. Bom, vamos lá então. Vamos testar aqui o volume, já tá no volume máximo, tá? Aqui, brilho de tela também. Vamos ver aqui. Continuar. Vamos ver se ele vai rodar bem, como é que vai ser. Já tá na resolução máxima, tá? Bora, vamos guardar aqui. A posição da câmera aqui é muito favorável, tá, gente? Pra você jogar. Ela fica bem escondidinha aqui, não te atrapalha em nada o seu campo de visão aqui durante o jogo, né? Vamos ver aqui que ele ainda fica nesse tutorialzinho aqui. Tá rodando bem. Sem nenhum tipo de engasgo, nem lag, nem nada. Aí, legal. Tá rodando certinho. Vamos ver se ele chega. Já passou. A gente pega um turbinho aqui. E já completamos aí. Sem lag, sem engasgo, sem nada. Sem travamento. O som dele é um som bom, um som alto. Então, um som forte. Mas só sai aqui embaixo, não é um som estéreo. Mas gostei. Um aproveitamento de tela muito bom. O processador não travou também. Achei legal esse conjunto. Agora vamos aqui pras câmeras, galera. Como eu falei pra vocês, são quatro câmeras traseiras. Sensor principal de 48 megapixels. Aqui a gente tem, ó, grande angular. O ultra-wide. A gente desativa ele. Modo macro. Também a gente desativa. 1x. 2x, que é o zoom ótico. E zoom digital vai até 4x, ok? Resolução de 48 megapixels. Estéreo, que é o fundo desfocado. Foto panorâmica. Modo noite. Aqui ele tem vídeo curto. Câmera lenta. E o vídeo normal com resolução máxima aqui de 1080p, ok? Full HD. 1920x1080p. Não filma a 4K. E aqui na câmera frontal, vou mostrar pra vocês aqui a qualidade. Tamanho máximo dela. Tá aí, ó. 32 megapixels. 4x3. Tá aqui, ó. E vamos ver aqui o vídeo, qual é o formato dele na câmera frontal. Também é Full HD. 1920x1080p. Bora lá que eu vou passar as imagens pra vocês agora que eu já fiz aqui com o aparelho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não sei a estabilização, se vai sair bem ou mal, mas gostei, gostei dessa câmera. E aí, galera, o que vocês acharam? Eu achei um trabalho legal das câmeras, tá? Perto do padrão que a UMIDIGI tem e perto da fama que ela tem também, né? É uma câmera legal, eu gostei, principalmente da frontal. Gostei muito do resultado dela. O aparelho tá bacana, tá fluidinho, tá vendo? Aqui, nesse feed de notícias, ele dá esse lagzinho, é normal, por conta da internet também, né? Da atualização. Mas essa é a diferença também da tela que tem 90 Hz ou 120 Hz, você não percebe esse lagzinho na transição, né? De páginas aqui. Mas tá bem bacana o aparelho, gostei dele. Pelo preço, com certeza, é uma excelente opção, tá? Uma excelente opção. Essa traseira dele é bonita, né, cara? Diferentona. Lembra um pouco a traseira do Redmi Note 7 da Xiaomi, né? Esse azul com degradê brilhante, lembra um pouco. Mas ele tem proteção Gorilla Glass 5, tanto atrás quanto na frente também. Tá bem bonito o aparelho. E espero que vocês tenham gostado também, galera. Tamo junto, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.